Música Pegando aqui também o representante jovem aqui, apoiando a candidatura do PRC. Isso é uma superventura, com certeza. O presidente dos jovens também, velho. Foi o primeiro governo que deu oportunidade para a juventude, e sem dúvida nenhuma a juventude está com o Maninho Rodrigues, porque é um governo de capacitação, um governo de oportunidade, e é isso que a juventude quer. Quer espaço, quer oportunidade, quer capacitação. E é um governo que precisa voltar. A gente quer a Maninho novamente na prefeitura. Muito obrigado. Música